Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem tem pele sensível. Se você sobe com vermelhidão, irritação ou ressecamento, este vídeo é para você. Vou compartilhar dicas essenciais para cuidar da pele sensível e mantê-la saudável. Vamos lá! O que é a pele sensível? A pele sensível é caracterizada por uma maior reatividade a fatores externos, como produtos de cuidados, mudanças climáticas e poluição. Pessoas com pele sensível podem experimentar vermelhidão, coceira, ardor e ressecamento com mais facilidade do que outras. Vamos direto às dicas para cuidar da pele sensível. Escolha produtos suaves. Limpeza. Use o sabonete facial suave, sem fragrância e com pH balanceado. Produtos com ingredientes naturais e com calmantes como a camomila são ideais. Hidratação. Opte por hidratantes hipoalergênicos, sem fragrâncias e corantes. Ingredientes como cerâmidas, ácidos hialurônicos e glicerina ajudam a manter a barreira da pele intaca. Evite ingredientes irritantes. Álcool. Produtos com alto teor de álcool podem ressecar e irritar a pele. Fraganças. Prefira produtos sem fragrâncias, pois esses aditivos podem causar reações alérgicas. Sulfatos. Evite sulfatos em produtos de limpeza, pois podem remover os óleos naturais da pele e causar irritação. Proteção solar. Filtro solar. Use sempre um protetor solar de amplo espectro, com FPS 30 ou superior. Escolha fórmulas físicas, que são menos propensas a causar irritação. Rotina de cuidados. Limpeza. Lave o rosto duas vezes ao dia com água morna, evitando água muito quente, que pode ressecar a pele. Hidratação. Aplique um hidratante logo após a limpeza para selar a umidade na pele. Protetor solar. Nunca esqueça de aplicar um protetor solar pela manhã, mesmo em dias nublados. Tratamentos naturais. Aloe vera. Aplique o gel de aloe vera para acalmar e hidratar a pele. Aveia. Máscara de aveia pode ajudar a reduzir a inflamação e a vermelhidão. Óleo de coco. Use uma pequena quantidade de óleo de coco como hidratante, mas teste primeiro em uma pequena área para garantir que não cause irritação. Teste de sensibilidade. Sempre faça um teste de sensibilidade antes de usar um novo produto. Aplique um pouco do produto no antebraço e espere 24 horas para ver se há alguma reação. Hidratação interna. Beba bastante água ao longo do dia para manter sua pele hidratada de dentro para fora. Evite excesso de produto. Usar muito produto para sobrecarregar a pele. Mantém-lhe uma rotina simples e eficaz. E aí, gostou das dicas? Cuidar da pele sensível pode ser desafiador, mas com as práticas certas você pode manter sua pele saudável e bonita. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!